Fala pessoal, Rodrigo Costa falando, blog eletrônica para tudo.com.net.org Mais um V-LOG, bancada eletrônica aí na madrugada pra vocês Pessoal, madrugada mesmo, cara Mas vamos aproveitar aí o momento E eu tava lendo aí agora há pouco, cara, um e-mail sobre Pessoal aí utilizando a Roduíno Tem pessoa aí muito show de bola bacana Que adquiriu, que comprou mesmo a Roduíno lá no blog e tal Lá pela loja do Arduino Brasil Ainda não tem um feedback, até porque é recente Mas pessoal, ó O pessoal tá perguntando Pra que serve aquele capacitor, pra tal, tal, tal E eu falo pra vocês o seguinte Ah, Rodrigo criou a placa Rodrigo Costa, do blog eletrônica para todos, criou a placa Então ele que explica, é verdade, muito bacana Todos vocês que adquirirem uma placa Roduíno V2, que foi a primeira versão e é que está atualmente Nesse momento, dia 10 de maio de 2018 Já sendo comercializada, vamos dizer assim Apesar de que vocês podem fazer em casa Tem esquemático, tá tudo liberado aí Enfim, vou mostrar pra vocês nesse vlog de hoje Essa parada Falei que não ia mostrar mais minha cara e tal Mas pra ficar um pouco mais factível Porque eu não quero que tenham dúvidas aqui Se eu criei, eu vou falar pra que serve Se falhar, me perguntem por que foi Não cobra do revendedor, do distribuidor, de quem quer que seja Venham falar direto comigo Não é questão de autoconfiança demais É questão de saber que se eu quero bom pra mim Eu quero pra vocês também Vamos dar aqui um pip E vamos aqui ver uma placa Roduíno na prática E tentar explicar aí nesse vlog Olha esse nome aí da diretora De novo aqui pra vocês Mas não de novo Que seja uma coisa diferente Assim meio pegando de surpresa Vamos lá ver pra que serve Cada componente da nossa placa Roduíno V2 Um Arduino Stunzalone feito em casa Bora ver isso Bom pessoal, tô de volta E é aí, ó Pegamos uma placa Roduíno Tá V2 Desculpa aí a sombra da luz Ou o reflexo Né Ó Marrodoíno V2 E Essa luz aqui, ó Vem daqui Eu vou tentar ligar aquela ali, ó Esse refletorzinho aqui Lembra que eu fiz com uma Com um led de 12 volts, tá ali, ó E tal, de potência Vamos ver como é que fica, ó Dessa parada aqui Ó O barulho que faz é do Microventilador que eu coloquei aqui, tá pessoal Pra refrigerar a parada Essa coisa esquenta E tem resistor Limitador de corrente Tem que ter Então, olha só Tá Roduíno aí E esse V-log de hoje É justamente isso Tá O pessoal pergunta Mas pra que que serve aquele capacitor e tal, 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 tal Então, eu vou tentar agora mostrar pra vocês aqui Vou apoiar a câmera Pegar aqui um palitinho E vou tentar mostrar Antes de tudo aqui Eu vou dar uma Tirada de poeira da placa Beleza Então, vejam vocês Tá vendo aí, ó Nosso ATmega328 Mas, pra não prolongar Plug jack Do tipo P2, né Observem É esse o cara Tá É esse Beleza, pessoal Também temos Logo após Alimentação Que pode ser Ah, mas até 20 volts Pode ser Na Roduíno pode ser Por quê? Vou dizer já já Beleza Ah, mas recomendo a quanto? 15 volts no máximo Diodo Polarizador Tá Que evita Justamente A inversão de polaridade Caso a gente inverta A ligação na fonte Rodrigo, eu não tenho o jack O plug E liguei dois fios Esse diodo aqui, ó Do tipo 4007, pessoal Observem vocês, ó Ele garante Que se a gente inverter A polaridade Na ligação da entrada A gente não queime nada Temos aqui Um capacitor Eletrolítico De Quanto tá 10 microfarad Por 25 volts Tá Aí tu fala Mas Rodrigo Tu falou no máximo 15 volts É isso aí Não tem por que ser maior Mas se a gente Colocar até 20 Como eu também falei No início Esse cara aqui Suporta Agora tem Tem gente aí Que fala Ah não Sabe qual é Rodrigo Tem a placa e tal Ela suporta O CI central O ATmega Por exemplo Suporta até 26 volts Na entrada Cara Cuidado Porque Um limitador Da tensão De entrada Seria os capacitores Eletrolíticos Tá Como esse cara Que tá aqui Entendeu Como é que tu pode Colocar uma tensão De trabalho Acima da dele Ele vai Ó Essa caneca Aqui vai Estourar E tomara que não Esteja tu na frente Nem ninguém Porque isso aqui ó Se entra mais Que os 25 volts Vai machucar Tá E não precisa nem ser mais Por isso que eu recomendo menos Legal Roduíno Em entrada A gente garante Uma filtragem a mais Pra garantir que Ah O que vem Que alimente aqui Garante Não inversão de polaridade E uma filtragem Regulador de tensão Do tipo 7805 Ah mas Rodrigo Tô vendo esse dissipador aí Cara Será que é obrigatório Não Não é Isso aqui é mais uma Coisa pra ficar bacaninha Bonitinho Porque na verdade A nossa placa Roduíno Jamais Tá Jamais eu não diria Mas Raramente vai consumir Uma corrente Tão Alta Ao ponto de deixar Que esse dissipador Aqui De calor Faça realmente Efeito Entende Tá pessoal Então Isso aqui é só Vamos dizer Um enfeite Temos aqui Logo após O regulador de tensão Que já sai Entra a X Sai 5 Porque é o que alimenta O microcontrolador Um outro capacitor eletrolítico Com a mesma tensão de trabalho Ó É que tá do outro lado Mas é igual E um capacitor cerâmico E um capacitor cerâmico Tá 104 10 mais 4 zeros Não é isso pessoal Então isso aqui vai dar Uns 100 nanofarads Né Então beleza De 100 nano Legal Pra que De sacoplador Tá De transiente Vamos dizer assim Pra Corrente alternada Esse capacitor aqui É como um curto Então ela vai-se embora Resistor Limitador de corrente Pro nosso LED Indicador de que existe Alimentação na placa Tá De quanto ó Laranja Laranja Marrom 330 ohms Não mais Pode ser 220 Mas beleza Um LED de 3 milímetros Vem Vejam vocês A Etapa de oscilação Capacitores Dois capacitores 22 pico faraday E Um cristal 16 megahertz Como um vai mostrar Tá aí Beleza E aqui temos Nosso pino D13 Um outro resistor De 330 ohms Com um LED azul Que é aquele LED Indicador Como se fosse o blink Da própria placa Arduino Uno Até porque A Roduíno É baseada Na Arduino Uno Ah mas Rodrigo Não entendi Esse resistor azul Aí ó Essa chave é de reset A gente já entende E esse capacitor Beleza Esse resistor azul Aqui pessoal É justamente Um resistor de pull up Pra colocar Essa chave aqui Sempre em nível alto Garantir um nível alto Nela E quando a gente pressiona Aí sim Chega a nível baixo Garantido no microcontrolador Entende Fora isso Ela tá Sendo Empurrada pra cima Ok É pull up E aí quando a gente fecha o curto Chega aquela tensão No nosso microcontrolador E esse resistor Esse capacitor aqui ó O 103 Deve ser 103 Tá aí ó É 10 mais 3 De 10 nanofaraday Pessoal É o capacitor de DTR Justamente aqui ó Digital reset Da nossa placa Roduíno Tá aí o DTR E na verdade é Um capacitor Pra evitar o efeito Sweet bouncing Também Quando a gente pressiona a chave ó Por que? Porque vem todo aquele ruído Mas esse cara aqui Pra tensão alternada Ele é como uma Um curto Então Se jogar fora o ruído E a gente consegue fazer Que o microcontrolador Através do seu pino 1 Se eu não me engano Consiga ver o reset Então é isso pessoal Essa é a placa Roduíno E mais um detalhe Pra finalizar é As trilhas Tem quase Tá Seu 1 milímetro De largura De espessura Beleza? Ou seja 1 ampere Poderia passar por aqui Literalmente sim Mas não precisa Até porque Cada pino Do nosso Atmega 328p Ele Somente Suporta No máximo Segundo a literatura 40 miliamperes Então tem nada a ver Com 1 ampere E por aí vai Mas isso é pra mostrar O quanto robusta é A nossa placa Roduíno E por isso é muito utilizada Tá sendo muito utilizada Aí pelos professores Na maioria das vezes Pros cursos Vídeo aí o pessoal Lá da equipe Parceira Arduíno Brasil E até mesmo aqui Da nossa região Manaus Norte do Brasil Tá Professora Nilce Aí de física E E por aí vai Vamos Vamos caminhando Quem sabe né O pessoal não pode Ter um arduíno barato Em casa Até mesmo Nas regiões mais remotas Onde por exemplo Pra finalizar Essa placa A gente não precisa Nem ter um microcontrolador Aqui Mas com uma bateria De 9 volts A gente garante A alimentação dela Que esse LED Deveria acender E tendo uma Um programinha Vamos dizer Dentro do nosso Microcontrolador O LED aqui Vai responder Tá Olha só Tão vendo LED de power Tem 5 volts E tem um blink Já previamente gravado A gente dá o reset Reset de saúde É esse É isso aí pessoal Ficamos por aqui Fiquem com Deus Um abraço Toca naquele sininho Se inscreva no canal E Dá o seu gostei Se você gostou E se você não gostou Dá o teu desgostei Mas explica o porquê Você não gostou E seja sempre Muito bem vindo Tá aí Nossa placa Roduíno V2 A V3 Já tá em mente Mas por enquanto É isso aí Eu agradeço A todos que estão Fazendo cursos Com essa placa Porque a gente Tirou a primeira Fornada aí De 100 unidades Já se foram E agora a gente Pediu mais 150 Então Se a gente atingir As 250 unidades Em curso Ou vendidas É Nós vamos Publicar A versão No mínimo 2.5 Da Roduíno É isso aí Pessoal Fiquem com Deus Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau